Salve rapaziada, saindo do trampo aqui agora, passar em casa, bater aquele rango maroto, pegar o manto e partir o barradão, tamo junto Aproveitando a sinaleira aí galera, pra dizer que o boné desse vídeo, ó, tá rolando, 50 conto, quem quiser fortalecer aí, ó, show de bola, tamo junto E aí, demorei velho? É que nem o Vitória no G4, demora, mas uma hora chega Pegamos aqui no barradão, movimento bom aqui, velho, esperava tá um pouco mais vazio, sexta-feira de noite, diante dos últimos resultados aí Mas a galera, né, na fé divina, vem aí apoiar mais uma vez, vamos ver se hoje a gente sai com a vitória Tem um palpite aí, velho? 1 a 0, de novo De novo o que? Sem nada O cara loucão, né, velho, nem chegou, já tá doidão Mas vou ler aqui umas mensagens da rapaziada que eu coloquei lá no Instagram, sem internet colaborar aqui, né Coloquei umas mensagens lá pra galera mandar participar do vlog aí, então se você não segue, segue lá, esse é vídeo oficial Tamo junto, deixa só a internet aí, tá doidão já, velho Então vamos lá rapaziada, lendo aqui, ó, Pedro Oliver Anderlein, será que a camisa da capa vai melhorar o futebol de capa? Rapaz, vamos ver, né É, o Dúris Pimentel, fala meu parceiro Yuri, manda um salve aí, tamo junto, caralho, não importa a fase, o momento, aqui é a Vitória Isso aí, parceiro, tem que apoiar aí, independente do momento O Rian Anderlein Silva, o que achou do uniforme novo? Rapaz, dos últimos uniformes aí que o Vitória fez nos últimos anos, foi o que eu mais gostei, velho O SPV Pedrosca, o melhor canal de Salvador, não perca o Vogue, manda um salve, Yuri Pô, parceiro, o melhor canal de Salvador não, né, Salvador, da Bahia, do Brasil e do mundo Aí tamo junto, aquele salve aí Luiz Gustavo, eu sou muito fã, sextou, é isso aí, parceiro, sextou, barradão aí, aquilo mesmo Teve uma galera que mandou muita pergunta, galera, não era pra mandar pergunta, só mandar uma coisa aí pra você participar do vlog aqui Aí aqui o José Cris, 727, qual o seu placar de hoje e quem vai fazer os gols? Rapaz, hoje pra mim eu palpitei 2x1, velho, agora os gols ficam meio complicados aí, né, Neto Baiano não tá fazendo gol Mas eu sempre vou apostar nele, velho, Neto Baiano aí E quem mais diz aí alguém, velho? Ramon, porra, os caras no último vlog falam gol de Ramon Porra, o outro eu não sei não Vamos lá, Neto Baiano e Nixon Brendo Meirelles, você acha que a gente vai reagir e chegar no G4? Com certeza, parceiro, né, tem muita água pra rolar aí Vai ter a parada da Copa América aí, vai dar pra Osmalos dar uma ajeitadinha aí E vamos que vamos, rumo ao G4 Iago Underline Batista, Correia vai meter a mão na bola? Não vai, sabe por quê? Porque esses bichos que pra porra nenhuma do Vitória, quando chega aqui pra jogar contra o Vitória Parece que vira Cristiano Ronaldo, vira Messi Isso é desgraça O SC Vitória, Underline Goals, grande página aí, rubro negra Leu aqui, ó Hoje tô confiante, mais dois gols de Ed Carlos de cabeça Isso aí ele fica gastando, velho O Pivete aqui no vlog do Vila Nova aí Mandou que ia ter dois gols de Ed Carlos Ed Carlos já tinha saído do Vitória Aí os caras da página aí ficam gastando Mais um salve aí pra Vitória Goals Tamo junto, rapaziada Vamos que vamos Não li todas, mas é aquilo mesmo É nóis E aí, mano? É nóis Agora, agora, agora Passou É nóis É boa, mano É dois a zero Manda aqui, ó Dois a zero Tamo junto Palpitinho, sacanagem, rápido 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 Cadê ele? Palpite rápido Vitória, dois Demorou Demorou Vitória, dois Eu acerto sempre Dois a um pro Gigante Dois a um pro Gigante Dois a zero Vitória Um a um Um a um Esse cara sempre Ô, velho, palpite rápido Dois a um pro Gigante Desgaste, cê tá com Ó, hein Dois a um pro Gigante Dois a um pro Gigante Porra, porra Nunca perdi que essa coisa Não vai ser Nunca perder Ô, Braão Disseram que cê nunca perdeu Com essa camisa, velho Nunca perdi Disseram que cê nunca perdeu Com essa camisa, velho Jamais perdi com essa camisa É isso aí, velho Uuuuh Você também, né, Beti? Nunca perdeu Nunca perdi Com essa camisa É isso aí Três minutos de jogo Tomou as cinco balas Nego Começou muito mal Vamos, vamos, nego Vai, capa desgraçado Fila da puta Vai, vai Vila da puta Puta Complicado, velho Vitória começou a mal pra caralho Toque de bola Foda Bora, Vitória Vai, é pênalti Vai, desgraça Vitória Vitória Boa Amor, capa é uma desgraça Capa é uma desgraça 2x0, Bragantino Não quero estar jogando desgraça nenhuma Mano Golaço, liga-se de passagem 2x0, Bragantino E aí Os caras jogam fácil Rapaz, os caras jogando pra caralho E o Vitória jogando mal pra caralho também Compensação Vitória é morto, não dá pra marcar desse jeito Eu tentei filmar alguma coisa no primeiro tempo, mas não rolou não Vitória tem que marcar pressão Se não marcar pressão não tem como Tem pressão, meus caras tocando errado Os caras nem tocam a bola direito Não dá não Segundo tempo começando agora aqui Deus abençoe Rui entrou, Rui entrou A bola vai chegar Sem Deus DJ Esse Maciel é uma desgraça Maciel é uma carguiça Torcida chamando Neto Baiano O cara em 15 jogos Fez um gol Ele vai resolver o que agora? Tomara que queime minha língua É meu parceiro Mais um resultado adverso aí Vitória Nada de melhorar A galera tá aí na expectativa aí De que essa parada pra Copa América Dê um gás aí Algumas contratações Cheguem aí Peguem ritmo e tal Pra ver se dá uma melhorada Mas tá foda, viu? Tá foda, galera Puta da vida E realmente Galera já Algumas pessoas já cobrando Paulo Carneiro Que querendo ou não Tô vendo aí Movimentar Trazer jogador e tal Mas até agora Não viu Vitória melhorar E assim, velho Nem que Porra O time é ruim Não consegue Brigar no jogo e tal O time é abatido 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 Não é nem questão de técnica Tá ligado? É questão de vontade E de coisa básica Coisa que no baba Você não erra É... Porra É... É bom pra acordar Aquele Maciel Não acerta um passe Tá foda Sardinha aí Um bocado de sardinha Comentando aí Mas é aquilo mesmo Faz parte aí do jogo Se eu tivesse... Se eu desanimasse com isso Eu não tinha começado o canal Demorou? Pode continuar comentando aí Que a gente vai continuar Com o corre aqui É aquilo mesmo Tamo junto E aí